Oi meus amores, tudo bem? Eu tô aqui pra falar hoje sobre a nova lei, a lei que muda algumas coisinhas importantes na vida do comissário, no dia a dia do comissário. Tem três coisinhas que mudaram que vão ajudar muito a vida do comissário e você que tá aí querendo ingressar nessa profissão, que tá fazendo o curso de comissário, que tá ansioso pra começar a voar e saber como é que funciona o dia a dia, é muito importante vocês saberem essas três mudançazinhas aí, porque vai facilitar e vai ajudar muito a vida do futuro comissário. Eu estou gravando na sequência de Vem Voar Comigo, onde eu falo sobre a vida de comissário dia a dia e lá eu não comentei dessa lei nova, porque eu ia fazer esse vídeo, então achei melhor passar por esse vídeo. Então aqui eu tô com minha colinha aqui, meu computador com a lei e eu vou mostrar pra vocês o que mudou, tá? Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link do Google que vai direto pra essa lei. E aí vocês vão poder ler e conhecer a lei, tá? E eu sugiro que vocês deem uma fuçada no site, deem uma lida na lei que é bem interessante. Nesse vídeo eu vou falar sobre a tripulação simples, que é a tripulação de onde você começa voar, você sempre vai começar com tripulação simples. Se você já está numa tripulação internacional, você não precisa desse vídeo, tá? Essa é a lei 13.475, de 28 de agosto de 2017. Essa lei dispõe da profissão de tripulante de aeronave denominado aeronauta. Esta lei regula o exercício das profissões de piloto de aeronave, comissário de voo e mecânico de voo, denominados aeronautas, ou seja, nozes. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que já mudaram e vão mudar ainda com essa nova lei. Na seção 5, que fala dos limites de voos e pousos, no artigo 31, já fala que o máximo que o tripulante pode voar numa mesma jornada de trabalho são de 8 horas e só pode fazer o máximo de 4 pousos dentro dessa mesma jornada de trabalho. O que vai mudar bastante a vida do comissário, vai ajudar, porque hoje são 9 horas e 30 minutos, então nós temos aí uma hora e meia a menos de trabalho de horas de voo dentro dessa jornada. Então vai facilitar, sim, a vida do comissário. Então hoje ainda funciona essas 9 horas e meia, mas tem até 30 meses pra alterar e diminuir pra 8 horas. Então a gente já sabe que dentro de uma mesma jornada de trabalho a gente só pode voar 8 horas. Mas e a jornada de trabalho, mudou? Mudou também. Agora nós estamos na sessão 6, que é a sessão dos limites da jornada de trabalho. Jornada é a duração do trabalho do tripulante de voo ou de cabine, contada entre a hora da apresentação no local de trabalho e a hora em que ele é encerrado. Então dentro dessa jornada de trabalho você vai fazer as horas de voo e você vai se apresentar, você vai até o local, você vai dentro, por exemplo, de uma apresentação de um hotel até o aeroporto do próximo voo, conta como jornada de trabalho. Então aqui no artigo 36 da sessão 6, já está falando que o máximo de jornada do tripulante é de 9 horas. Lembrando que eu tô falando de uma tripulação simples. Cada tipo de tripulação tem a sua alteração, mas o que interessa pra gente agora é a tripulação simples. Então de 11 horas vai passar para 9 horas, são duas horas a menos. O repouso não mudou, ele continua sendo o mínimo de 12 horas e infelizmente... E o que mudou foi a folga. Agora tem mais um diazinho de folga. Quando eu entrei para a aviação, eram 8 dias de folga mensais. No decorrer do tempo, com algumas brigas de sindicato, foram para 9 folgas e agora com essa lei são 10 folgas. 10 folgas mensais aí para o comissário poder desfrutar. Isso é muito bom, porque está sempre dentro do avião, fora de casa, viajando, é muito cansativo. Além de ser ruim para a própria saúde, é ruim para a sua vida social. Então você precisa sim estar na sua base. E essa sua folga é na sua base, claro, tá? Uma folga é um período de 24 horas. Pelo menos duas delas deverão compreender sábado e domingo consecutivos. É isso mesmo, pelo menos duas. Então pode até vir mais para vocês. Os dias de voo também não mudaram. Você pode voar no máximo de 6 dias seguidos. Depois disso você é obrigado a ter folga. Também não tem limite de quantos dias seguidos você pode ter folga, porque você tem um mínimo de 10 folgas mensais. Mas isso é o mínimo. Tem muitos aí que tem sorte de tirar mais de 10 dias. Isso nunca aconteceu comigo. Claro. Então você com certeza consegue 3, 4 dias seguidos. Se você não conseguir mais e tiver 3, 4 dias seguidos, o que vai acontecer? Você vai ter a famosa monofolga, que aí você vai trabalhar 6 dias, folga 1, trabalha 6 dias, folga 1 e aí você folga 4 ou 5 de uma vez. Então é legal porque nesses 4 ou 5 de uma vez você consegue viajar, você consegue fazer alguma coisa, mas você vai ter que sofrer muito com a monofolga, porque se você trabalha 6 dias, fica 1 em casa, você tem que cuidar da sua vida inteira nesse 1 dia e descansar e voltar a trabalhar mais 6 dias. Eu dividi com vocês essas informações porque eu achei bem legal, bem interessante para quem está querendo saber como é a vida do comissário. E eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, curtir meu vídeo, mandar e-mail se tiver dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem. Eu estou aqui acessível e aberta para vocês. Estou fazendo esses vídeos baseados em várias dúvidas que têm me perguntado. Então eu estou sendo guiada por vocês. O que vocês precisarem eu vou ficar gravando. Então a gente se vê por aí. Eu vou ficar gravando.